Agora, chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no UBG, as informações com a Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Uma ótima quinta-feira para você. Devido à Semana Santa, o Emosa alterou o horário de funcionamento. Hoje, apenas até às 11 horas da manhã. Amanhã, o órgão não abre, retornando no sábado, das 7 às 11 horas. Na segunda-feira, o horário é normal. E olha, com o feriadão chegando, muita gente já está se programando para ir à praia. E a boa notícia é que o relatório da Adema afirma que elas estão apropriadas para banho. Foram analisadas cerca de 20 praias do litoral sergipano, entre elas do Jatobá, Praia da Costa e da Atalaia Nova. E ainda com boas notícias é que o NAT divulgou novas oportunidades de emprego. Tem aí para o público em geral, para as pessoas com deficiência, algumas destinadas apenas às mulheres e ainda para o programa Jovem Aprendiz. Para saber os pré-requisitos e como faz para se inscrever, basta você acessar o A8SE.com. Até amanhã!